Anny Gabriela e Silva Souza teria passado a noite de sábado para domingo na casa de uma tia e por volta das 8 da manhã de domingo a mãe dela foi buscá-la. Pouco tempo depois, Anny começou a se sentir mal e foi levada direto para a UPA Flamboiã em Aparecida de Goiânia. A menina deu entrada aqui na unidade de saúde às 13 horas e 56 minutos, o começo da tarde de domingo. Ela chegou aqui passando muito mal, sentindo fortes dores, mas mesmo com toda a dedicação e esforço da equipe médica aqui da UPA Flamboiã em Aparecida de Goiânia, Anny não resistiu e às 15 horas e 22 minutos a menina morreu. O corpo da menina de 3 anos foi levado direto para o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, mas os laudos não apontaram a causa da morte de Anny Gabrieli. Segundo a polícia, inicialmente houve a suspeita de que a menina poderia ter sofrido algum tipo de abuso sexual, mas os exames periciais não apontaram nenhum vestígio de que a criança tenha sofrido abuso. Os médicos peritos do IML informaram não existir lesões que apontassem a prática de crime sexual. Então, por enquanto, não há que se falar em crime sexual, mas é necessário que seja esclarecida sim a causa da morte da criança. A polícia agora pretende ouvir a médica que atendeu a menina na UPA para tentar entender como a criança morreu. A família da menina também deve ser ouvida. Para a delegada, a morte de Anny ainda é um mistério. Por outro lado, os médicos do IML documentaram parecer médico, no sentido de afirmar que não existem elementos que possam sugerir a prática de crime sexual. Outros exames vão ser feitos para esclarecer a causa da morte da criança. A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso. A família passa por um momento muito difícil que envolve a perda da criança, a morte da criança. Então, nós vamos trabalhar com a sensibilidade, mas com a agilidade necessária para que os fatos sejam devidamente esclarecidos.